E aí turma do Mato Grosso, tudo certo? Nós estamos de volta aqui na Acre Norte trazendo a você informações de como foi o Integra Nortão e claro, estou aqui com o presidente Galina Galina, o que você achou do Integra Nortão aí? E se quiser aproveitar já para fazer um agradecimento, fica à vontade Boa tarde a todas Eu particular e a Acre Norte também a sociedade fala que surpreendeu Surpreendeu pela qualidade dos animais que estavam aqui Surpreendeu pelo preço que teve Pelo peso que teve esses animais aqui presentes Então não faltou qualidade E conforme a qualidade também teve o preço Como está numa época boa Então vamos dizer assim, a época do ano Foi muito bem vendido Agradecemos todos os compradores Agradecemos todos os vendedores também E agradecemos a Ricardo Nicolau E também os patrocinadores Que nos ajudaram a fazer Esse Integra Nortão para nós Perfeito então Galina, valeu, muito obrigado Ano que vem, estamos juntos de novo Ano que vem, estamos de novo É isso aí, valeu Obrigado Obrigado Obrigado